Mas essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada O Gustão CLP, o cara é leal O Lisboa 011, o cara é leal O Gonçalves da CS, o cara é leal O HS PT, o cara é leal Vai te tratar bem pra depois te tacar o pau Vai te tratar bem pra depois te tacar o pau Vai te tratar bem pra depois te tacar o pau Os irmãos do Tabuão, os irmãos são leal Os irmãos do Campo Limpo, os irmãos são leal Vai te tratar bem pra depois te tacar o pau Faz puta do Tabuão, eu vou mandando assim Faz puta do Campo Limpo, eu vou mandando assim Fica de quatro e pina pra mim Então fica de quatro e pina pra mim Vai, troca essa bunda em mim Então fica de pato e vira pra mim Joga essa puta em mim Então fica de pato e vira pra mim Joga essa puta em mim Joga essa puta em mim Augustão CLP, o cara é leal O Lisboa 011, o cara é leal O Gonçalves da ZS, o cara é leal O HSP, o cara é leal Vai te traçar bem pra depois te sacalhe o pau Vai te traçar bem pra depois te sacalhe o pau Vai te traçar bem pra depois te sacalhe o pau O negócio tá bom, os mandos tão leal O mando do campo limpo, os mandos tão leal Vai te traçar bem pra depois te sacalhe o pau Vai te traçar bem pra depois te sacalhe o pau Faz puta do tabuão, eu vou mandando assim Faz puta do campo limpo, eu vou mandando assim Fica de pato e vira pra mim Joga essa bunda em mim Então fica de pato e vira pra mim Vai, joga essa bunda em mim Essa é a tropa dos fluxo, o melhor canal de mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá?